Pessoas de diferentes origens, diferentes trajetórias de vida, histórias de superação que têm um detalhe em comum. A Libras, língua brasileira de sinais. Nesse último sábado, surdos que tiveram a vida transformada por essa língua compartilharam suas memórias com os alunos do Núcleo de Ensino de Libras da UFPR. Quando eu comecei a estudar em uma escola especial, onde as pessoas sinalizavam, então eu ainda era híbrido, né? Eu não tinha uma definição de cultura, uma definição de identidade. Eu não sabia qual seria o meu perfil de pessoa. Então, com o passar do tempo desenvolvendo a comunicação com os surdos, foi que eu definitivamente aceitei a identidade surda. E mantendo o contato, interagindo com os surdos, eu me senti pessoalmente melhor comigo mesmo. Porque o contato me facilitou isso e as associações e os contatos que eu tinha antes me ajudaram. Minha mãe conversava comigo através de gestos, oralização, não sabia Libras. Então, eu já estava acostumada com essa situação. Mas eu não entendia muito a língua de sinais, não conhecia os sinais, os conceitos. Então, minha família também não sabia Libras, não tinha essa comunicação. É só oralização língua de casa. Então, eu casei com um surdo. Tenho três filhas intérpretes, meninas, ouvintes, são intérpretes. Elas me ajudam, me auxiliam, né? E a minha vontade é o que? É ensinar todas as pessoas que têm esse interesse com a Libras. Eu sinto muito feliz com esse contato, com essa interação. Eu cresci, assim, numa escola oralizada. E lá na escola não aceitava a Libras, nada. Então, só a gente tinha que oralizar, a gente sofria bastante. Eu tinha mais ou menos 18 anos que eu estava numa escola de inclusão. Então, aprendi a língua de sinais e quando eu comecei a aprender a língua de sinais, para mim foi um momento maravilhoso, porque eu comecei a perceber o que os outros surdos, como que os outros surdos se sentiam também, como que isso era maravilhoso. Eu percebia também que todos eles tinham essa mesma experiência de limitação, de sofrimento e que faltava a disseminação da língua de sinais. Para Gilberto, comemorar o Dia do Surdo não é somente relembrar uma história de lutas por direitos. A data também representa muitas conquistas. O dia 26, que é o Dia do Surdo, no mês de setembro, certo? Primeiramente aqui surgiu por causa da construção do INIS, lá no Rio de Janeiro. E antes não tinha nada disso, era tudo fechado e a gente realmente tentava ter acesso à comunicação, mas pelo processo de inclusão a gente continuava sofrendo. E depois com a criação do INIS, isso foi tudo desenvolvendo e melhorando para o nosso serviço. Então a gente, desde criança, quando começa a manter contato, é importante para a gente. A gente não se sente não só especial, mas como valorizado. Para Salomão, não basta apenas reconhecer o direito a uma língua própria. É necessário também que os serviços públicos estejam preparados para atender a população usando libras. Às vezes a gente vai, por exemplo, no hospital, tem que ter um atendimento médico, o médico fica oralizando e não entendo o intérprete, a gente fica como? A gente realmente precisa entender, né? A gente precisa ter que encontrar onde tem o profissional para colocar junto, para fazer essa acessibilidade, fazer a tradução. Nas empresas, isso é muito importante. Nós surdos, a gente está lutando por isso. É só por causa do banco e de hospital? Não, gente. São em todos os locais onde o surdo tem acesso à vida. Imagina se a gente vai no mercado, se a gente vai numa balada, se a gente está dentro de um ônibus, se a gente vai no aeroporto. É em todo o canto, em todo o espaço que a gente tiver, a Libras tem que estar. Porque isso é importante para o surdo, para a gente continuar resistindo, para continuar lutando. Só no dia nacional que a gente tem que lutar? Não. Todos os dias a gente precisa lutar. Todo dia é o dia nacional do surdo para a gente. Aqui na UFPR, o curso de extensão do NEO tem essa função de trazer a Libras mais próxima dos ouvintes. O NEO é o núcleo de ensino de Libras, que é vinculado ao curso de licenciatura em letras Libras. E ele foi criado por conta de uma legislação brasileira que visa a difusão da Libras para os ouvintes. Aqui na universidade, o curso anualmente conta com um ingresso de 300 alunos distribuídos entre os níveis básico, intermediário e avançado. Os professores surdos e ouvintes são os acadêmicos do curso de letras Libras. É um curso excelente. Aproveite, venham conhecer. Obrigado. 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 Obrigado.